VITAR 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 Em VITAR 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 SENCENCOU A Novinho chapa quente com cara de pizza Bata no meu caldeirão que hoje eu quero A meia-noite, essa magia Te dou veneno na sua língua A meia-noite, sou tua sina Pode comigo e vira o dia A meia-noite A meia-noite A meia-noite Ela joga bem, ela vai te o cuesta E o cuesta malvada Ela joga bem, ela vai te o cuesta E o cuesta malvada A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite Ela joga bem, ela vai te o cuesta E o cuesta malvada